Fala rapaziada da Pesca Sub, tudo bem com vocês? Galera, 3 de janeiro de 2020 e a temporada está começando Começando dessa vez de forma diferente, tá? Vou fazer meu primeiro mergulho em água salgada Estou saindo de Badibacite agora, passar em Rio Preto, pegar a companheirada E vamos seguir rumo a Itanhaém Lá a gente vai pegar a embarcação e vamos para a ilha da Queimada Grande A famosa Ilha das Cobras Vou mostrar para vocês aí nesse vídeo como é que foi essa pescaria, tá? A gente está torcendo para pegar uma água boa, uma água com boa movimentação de peixe Para fazer boas imagens, boas capturas e aproveitar um visual que a gente sabe que é lindo Se liga aí, fica ligadinho aí para você não perder nenhum momento dessa pescaria Depois de 7 horas de viagem, quase 600 quilômetros Estamos aqui, vamos embarcar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto